Boa noite novamente, presidente, plateia, imprensa. Não ia usar a tribuna hoje, mas eu vou usar porque a fala do vereador Matheus é um pouco contraditória. O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Matheus, veja bem, como é que um vereador, conhecedor, executor, que faz as leis, vem aqui dizer, doutor Guaciro, que falta medicamento. Falta medicamento, sim. Mas esse mesmo vereador não pode vir aqui à tribuna dizer, ó, vamos dar uma colher deixar as pessoas inadimplentes em relação aos impostos referentes à prefeitura. CPFL. Gil, você concede uma palavra? Sim. Eu fui bem coerente na minha fala, eu não falei isso aí dessa forma que o senhor está colocando, Gil, por favor. Eu falei cautela. Eu nem disse que eu sou, eu falei que eu nem disse que eu sou contra o projeto. Mas a gente consegue ter cautela com a CPFL? Gil, eu falei cautela, Gil, porque é o seguinte, o projeto ele é extenso, a gente, porque esse projeto... Nós estamos renovando um projeto que já existe. Ele vai casar, Gil, ele vai casar esse projeto com aquele projeto que vem de gratificação ao servidor público por produção. Você vai ver que ele é... Um segue o outro. Não, Matheus, cada projeto é um projeto diferente. Eu não estou falando, Gil, eu falei muito bem que eu não estou falando que a prefeitura está errada. Veja bem. Matheus, eu vou... Então, só a maneira que a senhora colocar... Matheus, não tem problema. É o seguinte, independente de qualquer vereador que fosse colocar dessa forma, eu dizer... Podemos dar amnistia ou dizer, vamos dar colher deixar. Perante a lei, todos são iguais. Você deve ISS, você deve PTU, você deve água, você deve CPFL, ou seja, se você não pagar a parcela do carro, não tem jeito, a parcela da CPFL não tem jeito, a conta do celular não tem jeito. Tudo tem que ser pago. Por que a prefeitura está nessa inadimplência gigantesca, foi feito o refis, e aí nós temos que vir aqui como nós, vereadores, legisladores, dizer, vamos dar uma colher de chá, vamos... O IPTU tem que pagar. Eu tirei o habits da minha casa agora, eu não tinha habits na minha casa. Mediante a foto aérea, chegou lá o habits para eu pagar, chegou lá para eu pagar o imposto sobre predial. Então, assim, tirei o habits agora, então, assim, a população tem que regularizar. Tudo que se diz imposto para a prefeitura, nossas crianças estão na escola, guarda municipal está na rua, remédio, santa casa, tudo depende do quê? FPM caiu lá embaixo, o repasse caiu, barbaridade o repasse nosso que vinha do governo federal e estadual. Hoje nós dependemos do quê, presidente Bruno? Grande parte dos impostos municipais. Veja lá com o Mário Nilson, a inadimplência, um número absurdo que a população deve, só que a população quer remédio, você vai no Facebook lá, não, porque eu preciso de remédio, todo mundo precisa de remédio, todo mundo precisa que a santa casa funcione perfeitamente bem, claro, todo mundo quer, quer direitos e os deveres. Então, no início eu até critiquei o Cabral, nossa, que enérgico, não pagou, cortou e nome no Serasa, mas é por aí, porque a CPFL é assim, o cartão de crédito é assim, tudo é assim. Por que que a prefeitura tem que ser a mãezona e dizer não, vamos ter paciência, vamos esperar lá o cidadão pagar? Veja o refiz, o que que deu no refiz aí. Você me concede mais uma parte, Gil? Quando eu falo cautela, Gil, cautela, todos os projetos de lei a gente tem que trabalhar com cautela aqui. E eu não falei da forma que você está falando que eu falei colher de chá, eu não falei isso. Eu não falei isso, um projeto desse eu não tenho o que pensar, Matheus. Eu acho que a prefeitura, com forma de gestão, ela está correta, não estou falando isso aí. Então, só que a maneira que você está colocando, falando que eu quero... Matheus, eu não pedi vista daquele projeto que eu achei incoerente, dos fiscais de postura. Não, eu não falei isso. Eu não pedi vista, eu pedi vista. Cautela, Gil. Falei com o Rodrigo hoje. Gil, só para finalizar, para eu não quero tomar o seu tempo. O que é cautela? Cautela, Gil, quando eu falo cautela, por quê? O projeto é longo e a gente tem que fazer da melhor forma possível, para não abrir brechas, para depois ter própria população, depois ser questionada, que vai vir nos questionar, daí vem vereador, vai até o Pedro, tenta ver, não dá para resolver esse caso, aquele caso, esse, aquele. Então, tem que ter cautela, Gil. Isso, sem dúvida nenhuma. Matheus. Tanto é que eu não sou o contrário. Eu não sou o contrário, que nem eu falei. Sim. Eu acho que a administrativa, a prefeitura, ela tem que fazer o seu papel, mas temos que, tem casos e casos, e tem que ser estudado, e é bom essa situação de ser prevista em projeto de lei. Por isso que eu falei, para não ter pressa, entendeu? Nós temos que ter pressa, porque o remédio lá no posto tem pressa, Matheus. O remédio tem que ter pressa mesmo. O meu marido trabalha no fórum, na parte de execução fiscal. Ele falou, Gil, pede para o Rodrigo, dois funcionários, dois funcionários, é uma pilha gigantesca de processo parado lá. Por quê? Porque só o funcionário do Estado não dá conta. Ele falou, olha, se o Rodrigo disponibilizasse, presidente Bruno, até um pedido aí para estar fazendo para a área de execução fiscal do fórum. Então, assim, é gigantesco aquela parede cheia de processos, de pessoas que não pagam os seus impostos, peraí, você não paga, você dá o terreno para a prefeitura, se vira, entendeu? Então, assim, é fácil você ter dez terrenos aí no centro e não pagar os seus impostos. Então, assim, não tem meio termo, paga ou não paga, ou paga ou executa. Mas, isso é a minha opinião. Quero para... Vitão, claro, o prefeito Rodrigo, toda a equipe, o Ivan lá, que está dando o maior respaldo, administrativamente falando, mas a gente sabe que... Doutor Guacirio e Vitão abraçou esta causa, que é a saúde, doutor, que há oito anos a gente vem aqui pedindo, falando, a gente entende 1% de 100 e dentro desse 1%, esses oito anos eu pedi, eu cobrei, mas agora tem o senhor, que está dentro aqui da Câmara Municipal, que entende, como eu falei com o Rodrigo hoje, o Rodrigo falou, Gil, se a eleição fosse hoje e eu tivesse que votar no vereador, eu votaria doutor Guacirio. Pelo vereador que ele tem sido comigo, pelo parceiro, pelo companheiro, pela disponibilidade, pelo espírito de ajuda, pela vontade de querer melhorar a saúde de Capivari, doutor. Inclusive, ele falou, preciso comprar um cachorro para minha filha, vamos comigo, e aí montamos o carro e fomos comprar um cachorro para a filha dele. Então, doutor, assim, eu fiquei, ele rasgou elogios para mim, em relação a sua pessoa, tenho certeza que o senhor, que o Vitão, que o Ivan, dando-se respaldo administrativo por trás, vai fazer sim com que a nossa saúde melhore, com que não falte mais medicamento, que a nossa Santa Casa seja referência. Inclusive, é uma parceria com a Unimed, você entra dentro da Santa Casa de Santa Bárbara, você fala, onde eu estou? Eu estou dentro da Unimed? Não, estou dentro da Santa Casa. Até ele falou, dá um toque para o doutor Guacirio, que a gente ia até conhecer alguns outros modelos, então, fica aqui uma sugestão, se o senhor puder estar indo até Santa Bárbara, parceria Unimed e Santa Casa. Eu acho que o caminho é esse, sozinho nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, mas eu tenho certeza, doutor, estou muito feliz, muito confiante, sempre disse, tem que trocar secretário, sim, tem que trocar, mas tem que trocar por pessoas que tenham conhecimento, que saibam aquilo que vai fazer, que tenham projetos para o futuro, para que nós possamos oferecer uma saúde de melhor qualidade. E hoje eu não tenho dúvida nenhuma que com a equipe que está sendo montada, o senhor e o Vitão dará com certeza a saúde que nós, capivarianos, queremos, esperamos e precisamos. Então, fica aqui também, doutor Guacirio, o nosso agradecimento, o senhor poderia vir aqui simplesmente como um vereador, mas a gente sabe que o senhor não está como apenas vereador, e sim, vamos dizer aí, um meio que secretário de saúde, entre aspas, né doutor? Tipo, precisa de um médico para falar com o médico e o senhor é a pessoa, com certeza, certa, no lugar certo. Então, falando com o prefeito hoje por horas lá, como eu falei no gabinete, eu saí de lá muito feliz, muito animada, entusiasmada, e eu tenho certeza que os vereadores da oposição, ridículas, eu acho ridícula essa palavra oposição, né, porque a gente é eleito, né, um grupo, né, a população escolhe um grupo para que a gente possa administrar a cidade. E aí tem essa coisa de partido, de bandeira, de oposição e situação, mas essa oposição vai vir aqui, doutor Guacirio, vai elogiar, vai dizer realmente a saúde está funcionando, eu tenho certeza que vai funcionar. Então, o senhor que vem de um outro grupo, né, cada um escolhe o grupo que quer para se sair, para se lançar, e eu até já cheguei lá no passado, ouvi algumas bobagens, doutor Guacirio traiu o borsário, o borsarismo, doutor Guacirio não traiu ninguém, doutor Guacirio está do lado do povo, seria o contrário, se doutor Guacirio se colocasse como oposição, aí sim, doutor Guacirio ia ser aquele cara que traiu o povo. Mas não, doutor Guacirio vem com promessas e melhorias na área da saúde, dentro de tudo aquilo que ele entende. Então, doutor, é totalmente ao contrário, o doutor Guacirio está do lado do povo, querendo e vai melhorar a saúde da nossa cidade. Obrigado a todos e boa noite.